olha eu aqui gente o vidro de fora está sujo não tem como a gente ver direitinho como é que vai ser nossa viagem nós vamos olhando com carinho muito obrigado a você tem me acompanhado outro treino já tá chegando média de velocidade 20 30 quilômetros hora 10 vai passar agora na linha de lá não tem motorista não tá motorista eu alegria geral começou bem a sua sexta-feira em hoje uma hora e quarenta minutos eu de ônibus vinte a psíquica da serpa São Paulo e agora vamos pegar ver quantos minutos vamos chegar lá na estação da luz então todo o problema do centro de São Paulo hein gente tinha que espalhar esse problema aí para ver se o pessoal ajuda esse pessoal de rua ver se eles param de ficar na rua pedindo o governo de São Paulo tem ajudado a prefeitura tem ajudado a gente tem acompanhado a gente sabe a dificuldade de cada um temos muitos parentesco ali todo mundo usa droga nós sabemos disso ou é droga lícita ou ilícita mas vamos indo eu sou Edmã Mariana estou junto com vocês aí proteção geral rock sim violência não é gente semana de festa em São Paulo hein virada paulista né virada da noite você que vai vir para São Paulo curtir os dois pessoas que vão ter aí muito cuidado atenção com as suas coisas evite celular à vista principalmente ali na Ipiranga com a São João tá bicicleteiros ali ó vocês vão me desculpar mas já levaram dois celular meu e e quem pega celular meu às vezes paga caro sabe próxima estação e passageiro e e e e e e e A estação seja encontrada. Uau! Isso vocês não mostram, né? Ah, eu vou mostrar. Pode? Pode ser essa. Gente, olha, a máquina de operar está todo mundo sendo vigiado, vamos prestar atenção, vamos respeitar. Tem saída de emergência de todos os lados. Principalmente os guardas que estão aqui, acompanhando. Toda vez que eu chego aqui, vem um. Porque eu sou público. Fiscal? Bom dia, tudo bem, moça? Satisfação, hein? Vamos embora na minha viagem? É um tour fazendo aqui na linha amarela. Como é que está o senhor? Tudo bem? Pô, senhor. Aqui, tudo identificação, né? Tudo avisa. A tendência é chegar até no Rio? Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Olha aí, que legal. Ó, eu estive no metrô de Nova York, pra te falar, viu? É. Aqui ganha de 100. Mas também é aquela antiguidade, só trocando os carros, né? É. Olha o curioso, olha o curioso. Legal, hein, gente? Cada vez mais o pessoal tem dado uma assistência boa pra nós, público. 800 mil média de pessoas passando na linha amarela. E vamos fazer uma aldeiação com todas as linhas. vamos junto comigo. São quatro minutos de vídeo. Eu acho que eu vou descer hoje, vamos ficar a freira e mostrar o bonito chegando, né? Aí sim, hein? Aqui é o que? Butantã? Não. Aqui é Mias. Pinheiros. Olha, ele conhece olhando só de lado, ó. Que que é isso? Mexe, como é que abre isso aí? Não tem jeito, né? Não, tem que ter uma olhada por isso no trem. Essa é tetra? É. Não, amor, tem que ter uma olhada por isso que tá o dinheiro. Senão ele não vale bonitinho, né? É, tem que ter uma falha, né? Você tem uma falha sobre o responsável. Nossa, não pode ter falha, né? É, eu vale tudo, né? O que mais você poderia dizer pra nós que somos clientes? É ter cuidado, não fazer bagunça, não fazer barulho. Não, não, não. Zé lá, a gente vê que tá bem limpinho, né? Então, o horário da limpeza começa a que hora? De madrugada? Começa às nove, nove, dez, nove. O pessoal dando limpeza hoje tá tendo vaga pra eles? Hoje tá uma média do que um salário mínimo, um salário e meio. E você que é fiscal dirigindo? E dá uma pedida de quê? Uns três mil? Pra mais ou pra menos? E essa é a responsabilidade toda. Cuidando da gente. Gente, vamos melhorar o salário aí desse povo, hein? É muita vida em jogo. Quero mandar um abraço à Via 4. Acompanha aí, gente. Tem toda essa informação. Mapa do transporte metropolitano. Metrolime Transport Network. Vamos junto. Vou finalizando aqui cinco minutos, seis. Um forte abraço a você que tá começando essa chegada sua em São Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.